Eu, você, pensar em que em Batatagem pode ser prova em contrário, São Paulo, Brasil, Brasil, liberdade, aqui, político, eventos, combinado de esporte, certo? Os clubes assistindo. E aí, tudo bem? Um abraço para os queridos, iludidos e enganados telespectadores. Sexta-feira, fim de semana chegando, primeiro fim de semana sem peça do leite, sem copa. Então, é o chamado fim de semana da ressaca. Então, você já gastou o bolso vazio, já gastou o que podia gastar, já tomou o que podia tomar, fumou o que podia fumar, né? Então, esse é o fim de semana com o pé no freio. Mas, assim mesmo, tomara que seja bom. Mas hoje eu queria falar uma coisa para você, duas coisas, uma que eu acho um absurdo. Pela primeira vez, nos últimos 14 anos, a mortalidade infantil no Brasil aumentou, voltou a crescer. Isso é país, olha, isso é coisa para país de terceiro mundo. Aquelas repúblicas da África que sofrem, você vê aquelas crianças esqueléticas. A gente vê aquela imagem e fica até assustado. Mas aquela imagem está voltando para o Brasil. E não vem me falar de PT, de PSDB, de PMDB. A questão é o perfil do governo. O Lula com todos os defeitos. E teve demais. Demais. E um deles eu não perdoo, que é a corrupção. Mas uma coisa a gente tem que reconhecer. As políticas sociais do PT, elas eram até visionárias. O governo que tem essa visão popular, ele investe do povo. Através do quê? De políticas sociais, para a saúde, para a educação, para a habitação, etc. E foi feito sim, não vamos negar. Foi feito um trabalho muito bom, tanto que a mortalidade infantil começou a cair. Cair, 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 cair. Aí entra um governo pró-mercado. O que é isso? Pensa no dinheiro, único e exclusivamente. Se pelo menos pensasse em dinheiro para nos retribuir com bons serviços, não. Se a gente pagasse um imposto alto e recebesse uma saúde boa, uma educação boa, uma segurança boa, a gente até engolia. O problema é que eles cobram, pensam no dinheiro, mas para gastar errado. Para gastar, para não falar que põe no bolso, digamos assim. Que eu não posso falar porque eu não tenho prova. Mas essa visão governamental é fundamental para a população. Quem é? Quem está bem de vida? Pode pagar o médico particular? Pode cuidar da casa? O pobre não pode, gente. O povo, vocês queriam um exemplo? Vocês viram a festa do leite? Vocês viram? Organizadinha, bem, né? Mas não vira, não vira mais. É menos. É o E. Aquele negócio da família ir passear, jantar, almoçar, comer isso, comer... Acabou. Por quê? Não tem mais recurso. Por quê? O nosso governo, e isso vale para todos os partidos, está direcionando para a questão da dívida interna, dívida externa, saldo, balança positiva. E, na verdade, o déficit é cada vez maior e a qualidade dos serviços que o governo oferece à população em troca dos impostos é cada vez pior. Está chegando as eleições aí, gente. Juízo. Pense um pouquinho. O segundo assunto que eu queria dizer para vocês, esse é até engraçado. Eu vi uma moça, eu conheço ela, não é minha amiga nem nada, sobre os veganos. Eu sou vegana. Não admito. Se eu tivesse sentado em uma mesa e chegar um pedacinho de carne, eu chuto o balde. Ótimo, se é vegano é uma opção sua, é saudável demais. Mas, por quê que as pessoas querem que a gente seja do jeito que elas são? Por que que a gente não tem mais a liberdade de ser o que queremos? Eu sou palmeirense. Agora, por que eu sou palmeirense, eu vou falar que não pode torcer para o Corinthians? Cada um torce para quem quiser. A gente lamenta. Vai fazer o quê? Eu não gosto de determinadas linhas partidárias. Mas respeito quem gosta. Lamento de novo, mas respeito. Eu não gosto de som alto, não gosto de pagode, eu não gosto de sertanejo universitário, odeio funk. Mas tem gente que gosta e eu tenho que respeitar. Por que que o meu gosto tem que prevalecer? E é o caso dos veganos. Porque eles acham que é saudável, e é, e é saudável sim. Mas por que os outros não podem comer carne ou produtos derivados de animais? Então vamos parar com essa mania de querer impor o gosto da gente nas outras pessoas. Feliz final de semana a todos. Um abraço. E comigo é assim. Eu falo. E assino embaixo. Eu vou ser pensar. Estim batatares, o acertorado, o acertorado e o acertorado. São Paulo, Brasil, Brasil, liberdade, equipe, político, eventos, combinado com esporte, certo? Costumes, assistindo.